Um 3, tá? Eu posso fazer não? Pode, pode. Tá. Um 2, 3, hein? Oi gente linda, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, né, o Dan, meu marido, está aqui participando do vídeo. E nós vamos responder umas perguntinhas que vocês fizeram lá no Instagram essa semana. Eu deixei uma enquete lá no Instagram. Falei pra vocês fazerem perguntas que nós iríamos gravar um vídeo respondendo. E vocês mandaram várias perguntinhas, então estamos aqui para responder as perguntinhas de vocês. Mas antes de irmos pra esse vídeo, já vou pedindo pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Já deixem o like de vocês pra ajudar na divulgação. E também me sigam lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim. A primeira perguntinha foi da Jessica Soares, underline S. Quantos anos você tem? E o Danilo? E quanto tempo de casado? O bebê foi planejado? Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta, Jessica. Eu tenho 25 anos, em setembro eu vou fazer 26. O Dan fez 27 em... É, 27 em março. Em março. Qual é a coisa que você achou que você tinha? Não sei, me deu um tchute agora. O Dan tem 27, ele fez 27 em março. E nós temos... Quanto tempo de casado? Um ano... Nós estamos em junho. Nós vamos fazer um ano e cinco meses de casado, tá? Dia 27 de junho nós vamos completar mais cinco meses de casado. Então, um ano e cinco meses. E o bebê foi planejado? Sim, o Teodoro foi planejado. Tem um vídeo aqui no canal, até onde eu explico tudo, né, pra vocês. E... Eu parei de tomar o anticoncepcional em janeiro desse ano e em abril, em abril eu engravidei. A Na, underline SC, perguntou. Como vocês estão lidando com essa nova fase de ser papais de primeira viagem? Já caíram a ficha de vocês? Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. Responde você primeiro. Então, gente, é... É uma sensação, assim, que ela é indescritível. Ai, ai, meu. É uma sensação, assim, que não tem como descrever, né? Pra falar bem a real. É... Sinceramente, pra mim, não caiu a ficha, assim, sabe? Eu até comento com a Adri, às vezes, que a mãe, ela se sente mãe já desde... Durante todo o período de gestação, né? O pai, ele meio que só se torna pai a partir do momento que chega a criança, né? Então, eu tô tentando curtir esse momento com ela, tá próximo, cuidando. Durante esse período, que ela tá bem agitada, né? Mas, enfim... Acho que é isso. Então não caiu a sua ficha? Não, não caiu a minha ficha ainda. Tá, e... Ai, gente, a minha ficha já caiu, né? Embora, assim, eu tô tendo, graças a Deus, uma gravidez bem tranquila, né? Então, assim, tem hora que eu até esqueço que eu tô grávida, assim, sabe? Mas a minha ficha já caiu, sim, eu tô bem empolgada, bem ansiosa, bem feliz. E, nossa, tô muito feliz mesmo, porque é um sonho que se realiza na nossa vida, né? Assim, o Teodoro foi muito sonhado, muito planejado, e o nome dele já significa presente de Deus, e eu tenho certeza que ele foi um presente de Deus pra gente. A Thaelen Marques perguntou O que mais gostam um no outro? Um beijo, muito obrigada pela sua pergunta. Quer começar? Eu começo? Pode responder você. Ladies first. Gente, o que eu mais gosto do Nilo é que ele é uma pessoa muito carinhosa, e ele é muito certinho, assim, sabe? Ele é muito certinho, certinho até demais. Mas isso é uma qualidade, assim, que eu vejo nele, e ele é extremamente certinho, e muito carinhoso e amoroso. Então, pra mim, é o que eu mais gosto nele. O que eu mais gosto e amo na Adri é o coração enorme que ela tem. Ela é uma pessoa extremamente amorosa. Ela consegue contagiar o ambiente com o ar dela, com a alegria. Ela consegue simplesmente chegar no ambiente e transformar ele completamente. Ai, que lindo! É uma pessoa desse jeito mesmo, bem alto astral e muito amorosa. Muito amorosa mesmo. Amanda Santana, 1.8, perguntou. Foi tranquilo para escolher o nome? Um beijo. A gente vai responder essa pergunta junto com a da Carla.c.o.chagas. Vocês chegaram a fazer listas de possíveis nomes para o baby? Um beijo, Carla. Muito obrigada pela sua pergunta também. Então, gente, respondendo a pergunta da Amanda, né? Foi tranquilo para escolher o nome? Não foi nem um pouco tranquilo. Não, não foi tranquilo. A gente tinha uma lista, né? Não, na verdade, assim... Se fosse menina, nós já tínhamos o nome definido desde muito tempo. Desde antes de engravidar. Mas menino não foi tranquilo, né? Foi bem difícil para a gente escolher o nome, assim. Inclusive, a gente fez uma lista e eu cheguei a escrever o nome de cada uma das possibilidades que a gente tinha. Para ver qual que ia ficar mais bonito. É, teve vários nomes nessa lista. Um deles era Caleb, né? E a gente começou a discutir por causa do nome Caleb. Porque ele queria com B mudo e eu não queria com B mudo. Eu queria Caleb B com B. Enfim, a gente começou a brigar por causa da escrita do nome. Eu falei que essa B, Caleb, não. Aí a gente tinha gostado... Era um nome que eu gostava muito também, que era Henrique. E a gente ficou muito em dúvida, né? Entre Teodoro e Henrique. E aí eu amo os dois nomes. Eu que dei a ideia dos dois nomes, né? Mas entre Teodoro e Henrique. Eu preferi Teodoro e ele preferiu Henrique. Eu preferi Henrique. Acabou sendo Teodoro. Então, mas por quê? Calma. Por que Teodoro? Daí a gente foi fazer o quê? Vamos perguntar para a família, né? Porque a gente fez a lista e ficou entre os dois nomes, né? E eu amava os dois nomes, né, gente? Fui eu que dei a ideia dos dois nomes. Mas eu preferi o Teodoro. E aí a gente foi perguntar para a família e a votação da família ficou toda no Teodoro. Eu acho que ninguém preferiu Henrique. Mas foi isso, foi assim que a gente conseguiu escolher o nome do Teodoro. A gente fez a lista com os nomes que a gente gostava e foi por eliminatório, assim, sabe? É, mas depois que a gente viu o significado do nome, a gente ficou bem apaixonado, assim, sabe? Meu 306 Underline perguntou. Pretendem apresentar o Teodoro na igreja? Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. E sim, nós pretendemos apresentar o Teodoro na igreja, sim. Com certeza. A Jaciara Underline Silva perguntou. Vejo que o Danilo ajuda você sempre nas faxinas. Ele foi criado desse jeito porque a maioria não ajuda. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. E eu vou deixar o Danilo responder essa pergunta. Então, gente, na verdade eu não fui criado dessa maneira não, né? A minha mãe, ela teve o costume de mimimar bastante. Então, ela costumava fazer praticamente tudo pra mim, né? Eu aprendi e tomei jeito depois que eu casei com a Adriele, né? Nada mais que uma mulher pra endireitar o homem e ensinar ele a fazer as coisas. Hoje eu me viro bem mais, né? Inclusive eu não sabia nem fritar o ovo, não sabia cozinhar nada. Hoje eu sei bastante coisa, né? Se fosse, assim, eu saberia viver sozinha agora, né? Então, gente, mas assim, realmente ele aprendeu tudo depois que a gente casou, né? Só que assim, ele sempre foi uma pessoa que esteve disposto a aprender, sabe? Assim, sempre esteve aberto pra aprender a fazer as coisas. Nunca reclamou, nunca nada, assim. Sempre esteve realmente disposto. Mas, realmente, ele começou a fazer as coisas depois que a gente casou. Porque antes ele não fazia nada. Não que é um serviço, sim, que eu gosto de fazer. Mas eu tô disposto a ajudar, né? Hoje ele me ajuda bastante aqui em casa, nossa. É uma... um grande marido. Não tem nem o que reclamar. É um parceiraço. Bela, underline, cseverino, underline, perguntou. Pense em dar ao Théo um irmãozinho ou irmãzinha logo em seguida. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. E, sim, a gente pretende dar um irmãozinho pra ele. Agora, assim, em seguida... Em seguida, não. Tô louco, vamos fazer uma praia com o outro. Menino! Em seguida, não, gente. Assim, uns dois anos, três anos de diferença, assim. Eu acho que já é uma idade boa, assim, sabe? Mas, assim, logo em seguida, assim, não, né? Mas também não vamos demorar tanto. É a pretensão, né? A gente não sabe os planos de Deus, né? É, exatamente. Não dá pra saber os planos de Deus, né? A Débora Bianchi, underline, perguntou. Danilo, a Dri ficou manhosa com a gravidez? Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. E aí? Gente, a Dri tá muito manhosa. Ela tá com os hormônios à flor da pele. Então, a hora ela tá brava, a hora ela tá carinhosa, a hora ela quer ser animada, a hora ela é manhosa. Tá chorando por tudo e, assim, é os extremos, né? Sempre o tempo todo. Então, eu tô meio doido nesse período ali, mas a gente tá sabendo, tentando lidar com tudo isso. Tá sendo divertido. A Gio.micaele perguntou. Qual dos dois vai ser mais ciumento com o Teodoro? Manda beijo. Um beijo. Muito obrigada pela sua pergunta. E, definitivamente, eu, gente. Eu. Porque, vocês têm uma noção, o dia que teve o Chá Revelação, no dia seguinte, né? Que nós távamos voltando de Campo Morão pra Maringá, eu já tava, assim, surtando dentro do carro, preocupada, pensando, sabe? E, assim, foi passando um monte de coisa na minha cabeça e tal, assim, e com certeza eu vou ser mais ciumenta, gente. Com certeza, assim, não tem sombra de dúvidas, né? Eu acho que eu vou ser mais exigente, você vai ser mais ciumenta. Não sei, mas que... Bom, gente, pra finalizar, a Batriz Muniz, ela falou assim, deixem algo registrado para mostrar ao Théo daqui a alguns anos. Ai, que lindo, sério. Um beijo. E... É... Quer começar? Acho que eu vou começar. Então, fale algo para deixar registrado aí, para o Théo ver daqui a alguns anos. Tá, vamos lá. Teodoro, você já é um serzinho muito amado por nós, assim como o teu nome diz que é um presente de Deus, você é um presente de Deus pra nós. Papai e mamãe estão muito ansiosos pela sua chegada e toda a família tá unida aqui também, muito feliz, esperando ansiosamente também a sua chegada. Que você venha com muita saúde, pra alegrar cada vez mais os nossos dias e venha muito abençoada, porque eu sei que você já é. Que lindo. Pelo amor da mamãe, amor do papai, você é um presente de Deus nas nossas vidas. Você foi muito sonhado, foi muito planejado, né? E nós estamos muito felizes em... Vou chorar. Ai, que raiva! Nós estamos muito felizes, né? De estar vivendo esse momento, felizes de saber que você está chegando pra nossa família. Nós já amamos muito você e estamos muito ansiosos pra viver cada fase do seu lado. A gente ama muito você já. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês acabaram fazendo bastante perguntas sobre essa nova fase da nossa vida, né? Sobre o Teodoro, gestação. A gente fica muito feliz com essa interação de vocês com a gente nessa nova fase, né? Muito obrigada pelo carinho de vocês, eu sempre falo isso nos vídeos e sério, vocês são 10. Muito obrigada pelo carinho de vocês e nós estamos muito felizes em poder dividir tudo isso com vocês, em poder compartilhar essa nova fase da vida da gente com vocês. E muito felizes por todo o carinho que nós estamos recebendo. Muito obrigada. Muito obrigada de coração mesmo. Bom, um big beijo e até o próximo vídeo. Tem alguém, gente, que estava querendo aparecer no vídeo que estava aqui, ó? Né? Mordeu, mordeu. Os bastidores, só mordendo a gente. Olha a minha boca que ficou. É, Melzinha. Tchau, tchau, tchau.